E aí, boleiragem? Beleza? Aqui é o Negrete e sejam todos bem-vindos ao meu canal, rapaziada, para mais um vídeo de PES Mobile 2018, mano. Galerinha, gostaria de agradecer a todos vocês aí, que essa semana conseguimos bater aquela marca de 41 inscritos, nem acredito, mano. Mas confesso também para vocês que eu estou meio desanimado, mano, com o YouTube, mano. Por que o YouTube não está notificando a galera aí, galera? Sério mesmo, mano. Cara, essa semana tive muitos problemas aí com o YouTube. Não estou conseguindo notificar todo mundo aí que é inscrito. Cara, se você é inscrito aqui do canal, cara, eu vou deixar um link dos grupos do WhatsApp aqui e quando eu lançar vídeo aqui, galera, no canal, eu vou estar postando lá nos grupos lá, mano. Senão vocês vão acabar ficando sem vídeo, mano. Esse dia eu postei vídeo no... no grupo lá, alguém respondeu até que enfim voltou a gravar vídeo. Vai fazer mais de três meses já que eu voltei a gravar vídeo. Agora o cara foi saber, velho. O YouTube está de sacanagem, velho. Galera, vamos parar de enrolação. Ah, outra coisa que eu queria falar para você, galera. Eu vou deixar o link aqui do meu segundo canal, velho. Se você aí tem um Gamepad na tua casa aí, não tem ideia de jogos que você pode jogar com o Gamepad, cara, no meu segundo canal, eu vou estar falando sobre tudo. Vai ser um canal basicamente para quem tem Gamepad. Se você tem um controle aí, então, cara, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo do meu segundo canal e a partir dessa semana aí eu vou estar postando uns vídeos aí quais os jogos que são compatíveis com o Gamepad e tal. Vai ser um canal bem bacana, galera. Eu ia focar também só no futebol, mas como eu já tenho esse aqui e já é focado no futebol, então eu vou estar com outro canal aí focado em outros tipos de jogos e tal. Então, galera, se inscreva lá no segundo canal. O link vai estar aqui na descrição. Vamos parar de enrolação aqui, galera. Vamos fazer duas partidinhas aqui no evento, galera. Como vocês sabem, eu já finalizei, né? Mas eu estou afim de jogar hoje mais duas partidinhas aqui e tal. Vamos pegar uma seleção top aqui. Hoje eu vou pegar a seleção mais fraca, galera, que eu acho. Vamos lá, cara. A seleção mais fraca aqui que eu acho é... Qual será a seleção mais fraca aqui, mano? Da Suíça? Do Chile? Da Islândia? Mano, vamos pegar a seleção da Islândia, que eu acho que é a seleção mais fraca aqui. Tem a do Chile também, né, cara? Mas o Chile também tem alguns jogadores bem legais. Mas eu vou pegar da Islândia. Vamos ver o que dá. O que acontece a gente pegar a Islândia aqui, galera? Atualizando dados. Caramba, cara. A Islândia é duas estrelas só, velho. Contra a Argentina aí, que é cinco, velho. Maluco do céu. Que time ruim da frega, mano. É verdade. Então isso aqui é o time da Islândia, galera. Vamos ver como é que está o time da Argentina aqui. Como é que o cara vem. Nossa senhora, velho. Você está maluco. Acho que a gente vai levar um pau hoje, hein, galera? Mano, deixa eu ver aqui se pelo menos no banco de reserva tem alguns jogadores legais. Nossa, mano. Você está maluco, velho. Só um jogador ruim, velho. Você está maluco. Só vou colocar esse zagueiro aqui, galera. Que ele é prata, né? Vou colocar no lugar desse cara aqui. Deixa eu ver se tem como fazer mais alguma alteração aqui, mano. Caraca, não deu tempo não, mano. Deu tempo não. Bora para o jogo. Então vamos lá, galera. Islândia versus Argentina. Caraca, mano. É um time de duas estrelas contra cinco estrelas, que é a Argentina. Será que vai dar boa, galera? Vamos ver, né? Tomara que dê, né? Vamos lá, então. Vamos para cima dele. Vamos lá, galera. Ih! Entregou a paçoca. Entregou a paçoquinha. Entregou a paçoquinha. É só fazer. É só fazer. Está lá 1x0 para a gente. Eu soltei o dedo, mano. Eu soltei o dedo mesmo. Ah, comemoro mesmo. 1x0 aí com o jogador Brodolson. O que? Que nome estranho, meu amigo. Toca lá em cima. Tocou lá em cima. Está livre. Está sozinho. Ele está cansado já, cara. Nem terminou o primeiro tempo. Está cansado. Ele está lá, mano. 2x0 para a Islândia. O pior time aqui do evento, molequinho do céu. 2x0, dois gols dele. Mano, a Argentina aí está embaçada, viu? Tocou o de Maria. O cara está sozinho. Olha o Messi sózinho. Vai goleiro, vai goleiro. Ih! Os caras conseguiam diminuir, mano. Caramba, cara. Bom, galera. Final do primeiro tempo. Ele tem mais posse de bola para ele aí, né? 51%. Ponto 49 do meu time. A gente deu 4 chutes. Ele deu 1 chute. 2 chutes só, né? E a gente conseguiu fazer 2 gols aí na Argentina. Cara, parece que está fácil, mas não está fácil não. Está difícil. Vamos para o segundo tempo. Vai ser ótimo. Vamos lá. Boa. Boa. Nossa Senhora. Boa. Ah! Agora que é dar mais um segundo ataque. Galera, jogamos com o pior time do desafio, não sei, do evento aqui. E conseguimos ganhar da Argentina. Então, ficamos assim, galera. 45 de posse de bola para a gente contra 55% deles, cara. Eles jogaram bem melhor. A gente deu 4 chutes. Conseguiu fazer 2 gols, né? E ele deu 2 chutes e fez 1 gol. Então, é isso aí, galera. Vamos lá. Vamos lá para mais um, né? Atualizando dados. Vamos ver quem que a gente vai pegar de novo aqui. Ixi, agora que o bicho pega, moleque. Vamos pegar aqui um brasileiro. 5 estrelas também. Vamos ver como é que ele vai vir com o time dele aqui, galera. A gente já conhece basicamente a seleção brasileira, né, mano? Então, tá aí. Esse aqui é o time da seleção brasileira. O ataque perfeito ali dos caras. Será que a gente tem chance de ganhar da seleção brasileira, galera? Só lembrando que a gente, se conseguir um empate aqui, a gente já consegue finalizar o evento, mano. Vamos lá. Então, tá aí, pessoal. Brasil versus Islândia. Rapaz do céu. 5 estrelas contra 2 estrelas. Será que vai dar boa, cara? Contra o Brasil ainda, Neymar e companhia? Vamos saber isso agora. Ah, não, velho. Ah, não, mano. Olha o time do Brasil chegando. Casemiro chutou de novo para fora. Cara, do céu. Tô tentando fazer um negócio aqui, cara. Tô aí jogando, mas os caras tão marcando muito em cima, velho. Bom, final do primeiro tempo, galera. 0x0. Até aqui a gente tá conseguindo resultado, né, cara? Então, a gente tá com mais posse de bola. A gente chutou mais aqui a gente, né? Então, vamos para o segundo tempo. Um golzinho aqui já. Já dá mais uma moralzinha para a gente, né, galera? Dá mais paciência para a gente aqui para a gente poder fazer mais gol. Vamos lá. Lá vem Neymito. Lá vem Neymito. Ele é monstro. Tira daí. Ah, não. Aí deixou o cara fazer o que quis, né, cara? Aí deixou o Neymar fazer o que quis com a bola, né, mano? Já passou o toco errado. Mas vai que dá, vai que dá. Vai que dá. Vai que dá. Vai que dá, molequinho. Vai que dá, molequinho. Vai que dá. Foi querer sair jogando ali. Empatamos já. E esse maluco tá fazendo muitos gols, né? Não sei se foi ele que fez no último jogo. Tá aí, mano. Já conseguiu empatar essa bagaça, velho. Lá vem Neymar. Apelão demais. Lá vem a Neymar. Meu Deus. Olha o Neymar. Olha o Neymar. Caralho, o maluco é brabo. Porra. Não, cara. Sacanagem isso aí, velho. Que mentira, mano. Que mentira, velho. Porra, o cara saiu driblando todo mundo, velho. Todo mundo, mano. Todo mundo. Boa. Tá passando. Tá passando. Só fazer. Tá lá. 2x2. É, tá achando que vai ser fácil, menininho? Tá achando que vai ser fácil, menininho? Vai ser não. Vixi, lá vem. Daniel Alves. Vai, ele vai tocar pro lado. Ele vai tocar pro lado, né? Mas tocou aí, cara. Isso aí é gol, velho. Aí não tem o que fazer, né? Final de jogo, galera. Perdemos pro Brasil. Não conseguimos ganhar do Brasil. Vamos lá para mais um adversário. Tentar ganhar pra finalizar esse evento aí, né, mano? Islândia versus Argentina. Terceira partida. Caraca, agora nós temos que ganhar, né, cara? Ou empatar, né? Pra finalizar logo essa bagaça aqui, mano. Já tá lá. Linda, linda, linda. Vai, vai. Linda bola. Vamos. Vamos só fazer. Só fazer. Boa. 1x0 pra gente. Aí sim, moleque. Aí sim. Aí eu gostei, viu? Aí eu gostei muito. 1x0 pra gente, rapaziada. Ah, mano. Os caras tão mortos, galera. Os caras tão mortos, velho. Bom, final do primeiro tempo. Mano, os caras são muito fraquinhos, cara. Compararam o jogador da seleção da Argentina, velho. Os caras são muito fraquinhos. Os caras não ganham um mais jogo de corpo, cara. Bom, tá aí. 1x0 pra gente. 52% de bola pra gente. Contra 48. Demos dois chutes. E fizemos um gol. Ele também deu dois chutes e zero gol. Vamos pro segundo tempo. Espero ganhar agora, né, mano? Vai ver o time da Argentina. Meu Deus. Aí é só fazer. Só fazer. Não, não tô dando muita chance pros caras, cara. Os caras tão tudo mortos já em campo, já. Fazer uma substituição aqui pra ver se melhora alguma coisa aí. Caramba, mano. Vai terminar o jogo aí. 91 minutos. Vai ter chance pra mais nada aí, galera. Mas pelo menos a gente conseguiu empatar aqui. Ou não. Calma aí. Calma aí, velho. Calma aí. Eu tenho chance da Argentina estar vindo aí. Olha aí. Olha aí. Tira daí. Boa. Bom, galera. Final de jogo. Um a um. Conseguimos finalizar o evento com muito, mas muito difícil mesmo. Com muito suor. Rapaz do céu, velho. Bom, a gente jogou um pouquinho melhor que a Argentina. Ficamos com 53% de pós de bola contra a Planeta e Saito da Argentina. É maluco, cara. Foi difícil, hein? Então tá aí, rapaziada. Conseguimos finalizar aí com sucesso. Rapaz, mano. Esse foi um dos episódios mais difíceis também jogando com a Islândia, né, cara? Quem merece, né? Bom, galera. O vídeo é esse. Espero que vocês tenham gostado. Se você é novo aqui no canal, aproveita se inscrever e ative também o sininho das notificações pra quando sair vídeo de PES Mobile que você vai ser o primeiro a ficar sabendo. Só lembrando também, galera, que agora a gente tem o segundo canal lá. Tudo sobre Game Peds, mano. Beleza? Então não se esqueça de se inscrever lá no segundo canal. O link vai estar aqui na descrição. Então ficando por aqui. Aquele forte abraço. Falou. E eu fui!